Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui e hoje é um dia muito especial. Um vídeo muito esperado, muitas pessoas pediram por ele, a gente demorou bastante, mas... Há mais de ano que eu planei esse vídeo. Mas hoje vai sair. E pra comemorar, ó, cortei até a barba. Cortei o cabelo. É, tá um monte de coisa diferente aqui. Tá faltando a nenê, mas depois a gente tenta mostrar ela pra vocês. É, tá brincando na casa da vovó nessas horas. Me levou ela lá pra gente poder gravar hoje o tão esperado vídeo do tour do Motorhome. Quem não nos conhece, eu sou a Juliana. Eu sou o Giovane. E a nossa nenê é a Alice. Depois eu mostro pra vocês. E esse aqui é o busão laranjado. É, o Motorhome mais laranja do Brasil. Ou será que não? Não sei. Bora lá conhecer conosco? Vamos lá, conhecer a nossa casinha. Sejam bem-vindos à nossa casinha. Então, primeira parte aqui do nosso Motorhome, nós vamos mostrar pra vocês o nosso slide-down. Que foi, eu acho que a melhor coisa que a gente fez nele pra ampliar o nosso espaço. Ficou muito bom internamente. É, nós ganhamos 70 centímetros com ele aberto. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica. O controle dele fica aqui no painel. Aperta aqui pra cima. Ele já começa a abrir. O Giovane vai mostrar pra vocês. Prontinho. Pouco tempo. Tá aberto. Ó. Da sequência do lipado. Então, ele leva mais ou menos 30 segundos pra abrir. E fica, olha só. Fica uma amplitude muito boa aqui. Dá pra ficar de braços abertos. Isso aqui dá pra correr, dá pra dançar aqui na nossa sala. Ficou um ótimo espaço. A Alice tem um ótimo espaço pra brincar também. Ficou muito bom. Isso aqui realmente foi uma ótima ideia a gente ter feito, né, Giovane? É, isso foi... Deu bastante trabalho. É, mas valeu a pena, né? Mas valeu muito a pena mesmo. Nossa, muito legal. Então, aqui na parte da nossa sala. Então, vamos continuar mostrando. A gente tem uma dinete para a cama, né? Então, a gente utiliza tanto como mesa, como cama também. Os estofados. Eles foram feitos para quatro pessoas, né? Eu sento um aqui no cantinho, aqui no ladinho. Senta confortável. Senta pra lá que eu vou sentar aqui também. Ó, Giovane aí. Então, ó, senta tranquilamente. Quatro pessoas tranquilamente podem almoçar aqui. Cinco, na verdade, porque um pode sentar aqui nessa pontinha da mesa aqui. E aqui também, então, foi colocado cintos de segurança, né? Isso. Então, o nosso veículo está legalizado para seis pessoas. Quatro aqui na dinete e duas lá na frente. É, isso aí. Fica seis pessoas confortáveis. Então, aqui sentado seria isso, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou o banquinho. Essa aqui a gente deixou solta, essa almofada, que a gente utiliza como cama também. A parte do banco, ela é baú. Então, a gente fez uma estrutura de baú aqui que utiliza pra guardar algumas coisas, né? E na parte interna também fica os cintos de segurança. Então, baixa aqui. O cinto de segurança a gente colocou um, três pontas no canto e outro é aquele só de bariga, né? Abdominal. Abdominal. Coloca de volta. Aqui no cantinho, a gente colocou os interruptores. Tem uma tomada... Doze volts. Doze volts. Me perdi uma 220. E o interruptor, então, liga e desliga aqui. No outro lado é a mesma coisa. Mais um banco, então, pra duas pessoas com os cintos de segurança. E a parte de baixo também é baú. As almofadas. Vamos colocar de volta. Então, pra fazer a parte da cama, a gente tira essas coisinhas. Aqui embaixo. Puxa. Baixa. Já a tábua já tá no lugar. Coloca essas almofadas. E já ficou a cama. Ficou uma ótima cama, né? Ó, aqui sobra até um bom espaço. Eu sou baixinha, na verdade, né? Não se enganem, mas é... Ficou uma cama de solteiro. Ficou bem... Tem um metro e oitenta e nove. Isso. Ficou bem confortável. Também, ó. Uma almofada bem gostosa pra dormir. E essa aqui é a cama da Lissa. A gente arrumar ela à noite pra Lissa. A gente coloca a proteção aqui, coloca a telinha. Tudo certinho pra ela poder dormir. E essa janela? Então, aqui na janela, nós temos a tela mosquiteira. Vamos baixar. Apertou. Essa é a telinha mosquiteira pra não entrar os bichinhos e a gente poder deixar a janela aberta. Sobe. E fecha aqui no cantinho. Temos um blackout pra parte da noite. Fica super escuro. Bem confortável. Realmente, aqui dentro, na noite, fica mais escuro do que a nossa própria casa, né, Giovanni? É verdade. Escuridão. Amanhece e a gente nem percebe que amanheceu. Fica show de bola esses blackouts. Então, agora aqui na parte da cozinha, vou mostrar pra vocês como é que ficou. A gente fez a parte no aéreo. Nós fizemos três armários. Eles ficaram bem espaçosos. Ó, aqui, ó. Bem amplos. Aqui eles ficaram curvados, né? Mas ficou bem espaçoso. Bem legal aqui a parte dos aéreos. A gente fez eles com esse push lock. O push lock, ele é um botãozinho. Você aperta, ele abre, né? E apertou novamente, ele vai pra dentro e ele trava a portinha, ó. A portinha não abre. Então, quando estiver andando, ele fica travado e não abre. É, fica bem legal esse push lock. Aqui na parte de baixo, nós optamos por colocar um fogão quatro bocas. Nós pegamos um venax com forno. Ele é bem legal esse fogão. Na verdade, a gente não utilizou o forno ainda, mas tá funcionando. E aqui, então, temos quatro bocas pra utilizar. Ficou bem legal. Aqui na parte de trás, nós colocamos umas pastilhas. Essa pastilha é a pastilha resinada. Já utilizei várias vezes o fogão. É só passar um paninho que ela limpa. Fica... É bem fácil de limpar. Ela não mancha. Bem legal. Aqui em cima, nós colocamos uma... Deixa eu ligar. Um LED. Uma tirinha de LED pra ficar mais iluminado na hora que tá mexendo aqui na cozinha, né? Embaixo do fogão, deu espaço pra fazer um gavetão. Um gavetão aqui onde a gente guarda panelas. Aqui, temos um porta-temperos. Todos eles com o push lock, pra eles não abrirem. E aqui nós temos três gavetas. Essa gavetinha aqui de cima, eu coloco os talheres. E nas outras gavetas, demais tralhas de cozinha. Aqui na parte da cuba, na parte molhada, então, da pia, nós colocamos o celestone. O celestone branco, pra dar esse contraste com o branco e o cinza. Como a gente escolheu a cor dos armários, esse cinza, né? Todo em MDF e cinza. Aí dá um contraste legal, né? O celestone branco. A cuba, nós escolhemos uma cuba escura. Ela tá sobreposta, né? A nossa torneira, então, é uma torneira três em um. Ela é monocomando, tem água quente e água fria. E aqui a água mineral. Essa água quente e água fria, ela tem tanto a água normal, quanto duchinha também. Só apertar aqui na ponta, fica bem prático. E ela também é extensível, né? Posso limpar aqui, fica bem prático, bem legal. Aqui do lado nós temos um porta detergente. O potinho do detergente fica aqui embaixo. E é isso. Essa aqui é a nossa parte molhada. Janela? Ah, janela. Esqueci da janela. Então, a nossa janela. É uma janela basculante. Ou também a gente pode abrir ela lateral, assim. Então, aqui, quando estiver andando, pode deixar aberto, né? Por isso que a gente colocou essa aqui. Fica bem prático, né? Ou, quando estiver parada, então abre ela basculante. Nela também temos a tela mosquiteiro, como na janela da sala. Ó, ela tá aberta. Fica só a telinha pra não entrar os bichinhos de fora, né? E puxa pra cima. Fica o blackout também no mesmo sistema. Fica totalmente escuro aqui. Aqui no cantinho a gente colocou umas plantinhas pra dar uma decoração, né? Na cozinha. Elas são naturais. Essa de baixo aqui é uma jibóia e essa de cima aqui é a era. A era tá sofrendo um pouquinho, não tá muito legal. Mas a jibóia tá bem bonita. Era só uma mudinha e ela cresceu bastante. Acho que talvez depois eu vou tirar a era e colocar uma jibóia aqui também. Aqui nós temos um lixeirinho. Bem pequenininho, porque a casa é pequena, né? Então, o lixeirinho também tem que ser pequeno. Então, aqui nós temos a nossa geladeira. Nós compramos um frigobar novo. Ele era 220 volts. Nós trocamos o motor dele pra 12 volts. Pra ficar adaptado, tudo adaptado na casa, né? Então, aqui tá a nossa geladeirinha. Ela é pequenininha, mas pra nós tá suficiente, né? Tem a parte do congelador. É, aqui tem a parte do congelador. Ela gela super bem. Hoje ela tá no número 3, mas ela tem até no número 6. Quando ela tá cheia, eu deixo no 6, aqui ela forma um monte de gel. Ela congela, fica bem bom. Não estraga nada. Tá? Tá aprovado. Funcionou fazer essa troca do 220 para o 12 volts. Aqui, então, a gente colocou uma decoração também pra dar uma quebrada na sala. Fica legal. Aqui do ladinho, a gente colocou os quadros. Os nossos quadros, da Liz e o nosso, da família. Essas aqui são as fotinhos de acompanhamento que a gente fez de um ano dela. Vindo aqui na parte de trás, a gente vai pra parte do quarto e do banheiro. Pra isolar essa parte, a gente fez essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, do mesmo material dos móveis, nós fizemos ela corrediça aqui pra... Por quê? Pra quando a Liz quiser dormir ou a gente estiver tomando banho, possa fechar essa porta e fica aquela parte isolada, né? Então, ficou os cômodos separados. Isso, ficou uma suíte separada da casa. Ficou bem legal. Vou deixar a porta aberta aqui e vamos aqui pra trás. Então, aqui atrás, como a cama é alta, a gente colocou esse puff. Esse puff não fica direto aqui. Ele fica só na parte da noite pra poder subir e descer e de dia ele fica pra lá. Então, aqui ele serve como banquinho e também é um baú. Então, um baú pra gente guardar outras tralhas, né? Geralmente, roupa suja. É, geralmente, roupa suja a gente deixa nele. Mas durante o dia ele fica pra lá. Então, eu vou botar ele pra lá pra poder mostrar o restante. Então, ó. Ele ficou aqui na sala. É a mesma cor do outro estofado. E também, se tiver mais pessoas, pode utilizar como banco, né? Pode sentar aqui ou pode sentar na ponta da mesa. Fica mais uma opção de cadeira, de banco pra casa, né? Agora, aqui na parte de trás, nós conseguimos colocar uma cama de lado. Então, né? É uma cama de casal. A gente utilizou um colchão de casal pronto. Ele ficou um pouquinho alto pra mim subir. Por isso que a gente colocou o banquinho, né? Mas, funciona. Quem manda ser baixinha? Então, ó. Esse é o nosso quarto. Aqui na parte das cabeceiras, a gente colocou esse estofadinho, né? Pra ficar mais confortável, mais legal, né? Então, aqui nós conseguimos fazer aéreos também, né? Fizemos dois em cada lado. Pra colocar nossas roupas, né? E uma janela em cada lateral. As janelas também no mesmo sistema basculante. Essas, porém, não são que nem as da cozinha. Elas são só basculantes. E tem a telinha mosquiteiro. E o blackout. Isso nos dois lados, né? Telinha mosquiteiro e blackout. Ó, já ficou bem escuro aqui atrás, né? É, tá a luz ligada, né? A luz tá ligada, senão já fica escuridão. Aqui em cima nós colocamos um climatizador da Resfriar. Série 8. Isso. Ele tá ótimo a princípio. Muito bom. 12 volts, né? Nossa, como é que ele funciona? Então, aqui ele liga. Aqui aumenta a temperatura. Olha. Nossa, ele é bem forte. Aqui diminui. Aqui coloca a água dele. Aqui tem uma luzinha. Várias cores. Desligou a luzinha. E pra desligar ele, só ir diminuindo aqui ele já desligou. E aqui a gente tem as direções do vento, né? Pra onde joga o vento ou quiser deixar fechado. Pode escolher. E assim, a gente já utilizou ele em noites bem quentes, né? Aqui na nossa região é bem quente. Quem é daqui sabe. E ele funciona super bem. A gente deixou a noite inteira ligada e ele tá aprovado. Aqui nós colocamos também um porta-lata, né? Mas eu utilizo como... Pra colocar a garafinha d'água. À noite a gente toma água, então já coloca a garafinha d'água aqui. Fica mais prático. E aqui temos um porta-treco, né? Colocar celular, chave, essas coisas. E aqui uma tomadinha USB 12V. Então, dando continuidade aqui ao nosso quarto, eu vou mostrar pra vocês como é que fica com a porta fechada. Vou puxar aqui. Então, agora ficou a nossa suíte. Né? Ficou bem legal. Pode trocar de roupa. Isso, mas a gente pode se trocar aqui, ó. Fica um espaço bem legal. E a gente não se bate nada. Então, tem mais privacidade aqui dentro, né? Se alguém tiver ali na cozinha, pode continuar ocupando a cozinha, tiver visita e tudo. A gente pode se trocar aqui bem tranquilo, tem privacidade. E tanto também pra colocar ali e dormir durante o dia, né? Fica bem legal. E aqui, então, a parte do nosso armário. Então, temos mais duas portinhas aqui que abrem pro nosso armário. O armário aqui tem mais seis divisórias, né? Com um armário muito amplo, bem legal. Dá pra levar muita roupa junto. Nem precisava tanto, né? Mas foi como a gente... Como nós somos em três, tem a BB, então fralda e tudo mais. Mas supriu bem a nossa necessidade. Então, agora vamos pra parte do banheiro. No banheiro, então, temos uma porta aqui que a gente fez ela em ACM. Porta corrediça também. Então, aqui na parte interna do banheiro, nós temos um lavabo, né? Uma cubazinha. Também a torneira é monocomando, água quente e água fria. Um espelhinho, porta-toalha aqui. Então, aqui na parte do nosso sanitário, nós escolhemos um porta-pote. O porta-pote, o que que é? Ele é um reservatório, né? Fica solto, onde a gente coloca a água nele, dá a descarga. E a parte dos dejetos fica na parte de baixo. Então, tira a parte de baixo e essa parte aqui, ó, desacopla. Tem um vídeo no nosso canal que a gente mostra como é que faz. Se você não assistiu, volta lá e assiste. E daí, faz a limpeza dele num vaso sanitário normal, né? Não precisa ser numa fossa séptica e não precisa apagar pra fazer a limpeza. Por isso que a gente escolheu ele. Então, aqui, quando a gente utiliza durante o dia, deixa ele aqui pra utilizar ele, né? E daí fica bem confortável, ó, fica bem espaçoso, né? Pode utilizar. E quando vai tomar banho, puxa ele pra cá. Coloca ele aqui embaixo do nosso lavabo. Deixa ele aqui. E aqui fica a parte do chuveiro. Na parte do chuveiro, então, temos, ele é monocomando, uma duchinha. A duchinha pode ficar aqui ou aqui. Geralmente, pra tomar banho, a gente deixa ela aqui. E aqui a gente deixa pra ficar andando. Porque aqui ela cai andando e aqui não. Então, uma duchinha aqui também. Aqui temos um porta-shampus, porta-toalha. As nossas luzes. Colocamos duas luzes no banheiro. E aqui um ralo embutido no banheiro. Então, esse aqui é o nosso banheiro. Ficou bem espaçoso também, né? Aqui temos uma janelinha basculante. Bem grandinha também. E uma tomadinha 220. Aqui é a tomada 220. A tomada 220 é quando eu quiser usar o secador. Mas eu tenho que usar o secador e não deu certo. Por que será? Porque o meu secador, acho que é 1.400... 2.200 watts. 2.200 watts. E o nosso inversor é pra 1.500. 1.500. Isso. Então, quando eu fui ligar, o inversor caiu lá. Não deu certo. Comprou um secador mais suado. Comprou mais fraquinho. Aqui embaixo da cama, nós fizemos também duas gavetas. Dois gavetões. Temos mais espaço aqui, então. E aqui temos os controladores. Os controladores, Giovanni explica depois pra vocês. Na parte aqui do banheiro, tanto interno quanto externo, nós optamos em fazer cimento queimado. Ó. Você passa a mão, fica bem lisinho. Então, a gente passou o cimento queimado e depois passou uma resina pra ela não... Pra ficar impermeabilizada, né? Ficou bem legal. Já tá há um bom tempo a gente tá utilizando ele e tá bem bonito ainda. E também tem vídeo lá no canal. Tem toda a construção. Volta lá e assiste como a gente fez esse cimento queimado. Deu bastante trabalho, mas ficou bom, né? O resultado ficou bem bom. Só passar um paninho que tá limpo. Na parte do foro, o que a gente fez? A gente queria um ripado, né? Então, a gente fez um ripado de... Como é que é o nome da madeira? Angelim. Angelim. A gente mandou cortar a madeira e depois lixamos ela e pintamos e fizemos o ripado. Ficou bem bonito, né? Tanto que aqui, ó... É toda a extensão, né? É toda a extensão, ó. Aqui ali ele vem curvado, né? Vem, fecha aqui curvado. Aqui quando o slide... E aqui continua, né? Até o final. Quando o slide tá fechado, o slide fica aqui assim. E mesmo assim, ó. Depois ele vai pra lá, ele dá essa continuidade e fica... Nem parece que tem... O slide. O slide, né? Ficou bem legal quando tá aberto também. Aqui na cozinha, eu esqueci de mostrar pra vocês, nós temos uma clarabóia também. A gente fez ela bem pertinho do fogão. E nós colocamos ela com a tampa virada pra trás. Que quando a gente tá andando, pode deixá-la um pouquinho aberta, que não tem problema dela erguer a tampa, né? E sair voando. Então, quando dá... Então, o ar um pra dentro. Ai, ai. Então aqui, o ar um pra dentro ou pra fora, né? Ela é ventiladora e exaustor. Isso aí. Era melhor o Giovanni ter explicado essa parte, né, Giovanni? Aqui na parte, então, do piso, nós escolhemos um laminado de clique alto fluxo. Então, a gente pode lavar, pode molhar e também ele não risca. Ele é bem bom esse laminado. Eu gostei bastante. Ele é confortável, né? Ele não é frio, não é gelado. Ele não é quente. Ele não é escorregadio. Ficou bem bom. Essa foi uma escolha também certa que a gente fez. E temos também o piso aquecido, né? E quem assistiu os vídeos lá, viu que a gente colocou o piso aquecido. E o controlador tá aqui atrás. Depois o Giovanni mostra pra vocês como é que funciona. Na parte da frente, agora, a gente vai ir... Vou pegar aqui dentro do baú. E nós temos um outro apetrecho que é pra parte da noite. Quando a gente estaciona, tem todos os blackouts na janela, mas aqui na frente a gente não tem nada. E ficava muito claro. Então, o que a gente fez? A gente mandou fazer essa cortina, né? Cortamos... Cortina blackout, né? Cortamos um blackout, uma cortina blackout, e costuramos esses botões, ó. A gente mandou costurar esses botões aqui. E aqui o Giovanni colocou os outros botões com um parafusinho. Então, vem aqui e coloca a cortina. Mesmo de dia a gente usa ela, justamente por causa dessa claridade. E da privacidade, né? Só colocar aqui os botõezinhos. Então, aqui, ó. Super prático de ser colocada, instalada, e tá prontinho. Então, durante o dia, quando a gente estiver numa cidade, né? Ou algo assim, que tiver outras pessoas ao redor, a gente quiser a privacidade, é só colocar essa cortina que tá ok. E também pra de noite, fica super escuro aqui dentro. Fica bem legal. E também fácil de tirar, né? Quando quiser tirar, puxa os botões, e tá pronto. Show, né? Como a gente tem a bebê, pra ela não cair na escada, o que a gente fez? A gente fez também uma tábua do mesmo MDF da cozinha. Só abaixa ele aqui, fecha os degraus, ó. Fica... Ela pode vir aqui, fecha a porta, fica bem segura. Geralmente, durante a noite, né? Isso, durante a noite. Durante o dia, a gente tá cuidando, e a gente tá lá fora. Então, fica a porta fechada, ela pode ficar aqui brincando tranquila. Aqui no cantinho, então, nós temos os interruptores da cozinha e da dinete, né? Então, temos aqui da cozinha, aqui da luz geral, ali a dinete, e aqui temos uma luz externa. Depois a gente mostra. Bom, agora é a minha vez mostrar um pouquinho também, né, Julie? É, né? Só eu? Por que só eu? É. Então, eu vou mostrar a parte da frente aqui, a parte do cockpit. Nossa, vamos botar uma. Aqui não foi... É tudo original, na verdade. A única coisa que foi feita, foi trocado todo o estofado. Então, foi tudo estufado novo, pra ficar mais confortável, e tava bem feio antes. Os bancos também foram trocados, mas que foi trocado mesmo só os bancos. Daí foi colocada uma multimídia, ela tem GPS e tudo que a gente precisa nela. Aqui também eu tenho... Eu ligo ela separada da bateria do ônibus, então... Não tem problema de ficar... Ficar dois, três dias com o ônibus e acabar descarigando a bateria. Então, eu consigo controlar a bateria do ônibus. Esse aqui é o sensor do estacionamento, quando engata a oré. Aqui ele mostra a distância de algum obstáculo. Então, quando engata a oré, tem a câmera de oré, e tem mais aqui o sensor do obstáculo. Ele tá mostrando que a 50 centímetros, 40 centímetros, tem um obstáculo nesse canto de cá. Ali daí, do meu lado também, tem um porta-lata, porta-garafa, qualquer coisa pra mim tomar água. O suporte pro celular e essas coisas. Aqui também eu tenho um extintor, tem um extintor grande de 4kg, eu acho que é. Um extintor grande que é bom pra segurança, né? Do lado da Juliana aqui. Também tem um porta-lata e um porta-treco que tá cheio de treco. Tá cheio de treco. Agora vamos lá pra parte... Você quer quebrar sol? Ah, é. Quebrar sol. Aqui em cima tem meu som, que eu gosto também. Ah, solzinho ali, ó. Ó, essa parte aqui também, né? A gente estofou tudo, né? Tá lá bem feio. Tudo novinho, né? Isso. Plantezinho em favor. Ah, aqui também tem mais... Aqui em cima também tem som, né? Tem mais busca cheia de som. Agora vamos lá pra trás? Com um ambiente bem legal aqui dentro. Aham. Fazer um bairro. Agora eu vou mostrar lá atrás. Então aqui tem o nosso painel dos instrumentos. Esse aqui é um relógio com um termômetro normal. Esse aqui mostra a quantidade de baterias que eu tenho na parte da casa, do motorhome mesmo. A bateria do micro-ônibus e da casa é separado. Aqui eu tenho baterias separadas. Então aqui eu consigo saber quanta bateria eu ainda tenho. Esse carinha aqui é o que controla o aquecimento do nosso chão. Então quando eu ligo ele aqui, ele me mostra a temperatura. E eu consigo controlar quanta temperatura eu quero que o chão aqueça. Então nesse modo ele tá desligado. Hoje é bem quente. Mas ele aquece bastante. Só que esse aquecedor ele trabalha através do meu inversor. O inversor toca ele. As baterias tocam ele. Então eu consigo aquecer o meu chão se eu tiver um dia com bastante sol. Que daí eu posso deixar a placa solar no sol. O meu motorhome inteiro no sol. E manda energia. E daí eu consigo aquecer o chão. Se for um dia chuvoso ou coisa assim, eu não tenho energia suficiente. Daí eu preciso de energia externa pra aquecer o chão. Esses dois aqui são... São os mostradores das nossas caixas de água. De água limpa e de água suja. Os dois estão... As duas caixas estão vazias agora. A caixa de água limpa nós temos 316 litros de água limpa. E a caixa de água suja 200 litros. Aqui é a luz do quarto. Esse aqui é o interruptor da tomada 12 volts do quarto. Essa aqui é a tomada do banheiro. E essa aqui é a tomadinha do exaustor do banheiro. Aqui é... A princípio é isso. Então aqui pra finalizar a parte interna do nosso motorhome, nós temos na escada. Nós fizemos um... No último degrau aqui, a gente fez uma gavetinha pra guardar... Aqui nós temos a água, um chuveirinho externo pra molhar e lavar os pés. E aqui também... Tem uma botinha coridíssima, né? O que fez com o mesmo laminado do chão. E aqui do ladinho tem uma pazinha e uma vassoura. E aqui, como em alguns lugares a gente para e ele fica muito alto, nós fizemos um degrau auxiliar. Pra ele ficar mais prático pra entrar, né? Fica um pouquinho menor o degrau. Mas ele é bem... Só botar pra dentro e puxar de volta. Tá aí pronto o degrau auxiliar. Está aí. Agora o Giovanni vai mostrar pra vocês a parte externa. Então aqui na parte externa... Eu esqueci de comentar antes. Na verdade a gente não comentou, não apresentou o que que é. Ele é um micro-ônibus, um Volare A6. Então ele tem 6 metros e 40 de comprimento. E a altura eu acho que fica em torno de uns 2,80 de altura. Foi pintado ele inteiro. Laranjão. Ele era branco, né? Ele era branco. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como é que ele era. Ele era bem feinho. Era bem feinho. Foi desmanchado inteiro. E refei. Então essa parte da frente aqui foi feita algumas coisas novas. Faróis, para-brisa, tudo novo. É, o para-brisa dele tava trincado, né? É, tinha uns quebrados, todo riscado. Pra colocar tudo novo. Então ele foi pintado inteiro. Essa porta também foi feita inteira nova. Que era a porta de girar antes. As rodas também foram pintadas de preto brilhante. Foi colocado as calotinhas pra ficar bonitinho. Coloquei então a escada. Aqui tem uma tulha. Então essa tulha tá, geralmente, vazia. A gente usa pra guardar calçados ou alguma coisa. Lixo, né? Tipo, o nosso lixo. É, os sacos de lixo e coisa que a gente vai trazer de volta pra casa. A gente guarda nessa tulha aqui. Nessa segunda tulha, nós temos uma cozinha externa. É só abrir e puxar pra fora. Encaixar a torneira. E já está funcionando. E já está funcionando. Aqui desse lado, nós temos um fogareiro. É uma boca só. Mas é uma boca dupla. Bem forte, bem potente. Essa chapinha é pra não espingar muito óleo e coisa contra o óleo. E essa é a nossa cozinha externa. A água aqui daí funciona também, né? Tanto na... Aqui a gente não colocou esgoto, tá? Mas embaixo a gente utiliza um balde. Isso. Utiliza um balde pro esgoto da torneira. Uhum. E aqui é o nosso porta-mala. Tem uma porta do lado de cá. E uma do lado de lá. Depois eu mostro a outra. É bem grande. Abre bastante. Aqui é muita bagunça aqui, né? Tem uma iluminação. Aqui está a minha central elétrica. Esse aqui é o controlador da placa solar. Essa aqui quando tem... Não tiver sol. Ou daí tiver uma tomada externa. Esse aqui eu conecto na energia externa. Tanto 110 quanto 220. Esse aqui é o inversor. Esse aqui ele pega a energia das baterias. Que é 12 volts. E transforma em 220 de novo. E manda pras tomadas da casa 220. Aqui são os controladores, então. Juntores. E tudo que tem numa casa tem aqui. Tudo separadinho. Tudo bem... Bem separadinho. Bem funcional. Ali da placa solar, né? É. Esse aqui é o controlador da placa solar. Eu tenho uma placa solar lá em cima. Não sei se vamos poder ver. Mas é uma placa bem grande até. É 690 watts de placa solar. Dos testes que a gente fez até hoje. A gente nenhuma vez precisou de energia externa. Nunca... Foi suficiente. Ela supre muito bem a energia da casa inteira. Então eu tenho uma bateria grande. Uma aqui e uma aqui. São baterias automotivas mesmo. De 225 amperes. Cada uma. Aqui atrás. Tem muito atrás. Tem cadeira. Aqui tem um tapetinho que a gente coloca pra nenê. Na porta. Esse aqui então é o cabo da nossa... Do nosso todo. É só encaixar ali. E tocar. Que ele abre o nosso todo. Todo tem 4 metros de comprimento. Por 3 metros de largura. É bem amplo e funciona muito bem. E com uma varanda bem grande mesmo. Aqui também tem o balanço da nenê. Esse balanço aqui ele vai preso no suporte da roda aqui. Ele fica aqui no suporte da roda. Tem um vídeo mostrando como é que eu fiz esse suporte. Depois vocês dão uma conferida lá. Volta lá e assiste. É bem legal. Funciona muito bem. E também tem um pouquinho de carvão que sobrou, né? Essas aqui são as minhas sapatas hidráulicas. Na verdade. Muito modernas. Quando o micro-ônibus tá um pouco torto. Eu pego esses bloquinhos de madeira e coloco embaixo do pneu. Pra nivelar. Aqui tem uma churrasqueira. Tem uma mesa. Então tem um acampamento completo aí. Agora vamos lá do outro lado que eu vou mostrar a parte hidráulica pra vocês. Então desse lado aqui agora. Como vocês podem ver o slide tá aberto. É assim que ele fica. Em cima tem um todo pra não chover e não cair folhas em cima do slide. Quando recolhe, ele recolhe tudo automático. Essa parede encosta aqui. Quando a gente vai se deslocar. Tem que recolher o slide. E nessa tolha aqui então tem a parte hidráulica. E o gás. Aqui também tem o staff do ônibus. As mangueiras estão aqui. Essa aqui é a mangueira do esgoto. Esse aqui é o aquecedor de passagem. De 7 litros. Da Comeco. Funciona muito bem. A água quase ferve com ele. É impressionante como ele esquenta a água. Aqui nós temos um galão. Nossa bem pertinho aqui. Vai minha cameraman. Aqui tem um galão de água mineral. Então de 20 litros. Ali tem a bomba que toca a água da caixa principal. Mais embaixo. Tem a bombinha que toca a água mineral. Aqui tem o acumulador de pressão. E ali temos o nosso botijão de gás. Aqui tem uma válvulazinha. Eu abro e fecho ela. Sempre que eu vou viajar. Eu deixo o gás fechado. É um P13, né? É um P13 normal. Aqui então. Eu tiro a tampinha para colocar a água limpa. Na caixa. Essa aqui é a luzinha Mercosul. É obrigatório quando vai viajar. Para alguns países do Mercosul. As faixas refletivas também são obrigatórias. Mas aqui é a saída. A fumaça do aquecedor de passagem. Então ele tem uma queima lá dentro. E ele expulsa todo o calor e fumaça por aqui. Aqui tem a nossa caixa. Caixa de água suja. Agora ela está vazia. Tem um esgotinho, né? Fácil de secar. Essa caixa é de inox. A caixa de água principal de 316 litros de água limpa. Também é de inox. Agora então. A Juliana vai mostrar uma coisa muito esperada também, né? Que é a parte dos nossos adesivos, né? É, isso aí deu... A gente pensou bastante o que fazer, né? A princípio a gente tinha pensado em não adesivar muito. Mas daí quando a gente pintou ele de laranja, viu? Que precisava adesivar um pouquinho para dar uma quebrada, né? Então foi difícil, mas saíram os nossos adesivos, né? Isso aí. Agora a Juliana vai mostrar. Então o que a gente fez aqui. O que nós queríamos era uma coisa clean, né? Não queríamos uma coisa muito carigada, nem muito... Não muito... Muito carigada. Não queria tapar. Isso, não queria tapar a pintura, né? É para ser laranja mesmo. Então, mas a gente queria dar uma quebrada. Então, como a gente gosta muito de natureza, muito de pôr do sol, nascer do sol, o que a gente pensou? A gente queria colocar um pouquinho de montanhas, né? Então a gente colocou montanhas, né? Aqui são algumas montanhas. Só os risquinhos, realmente, para não ficar bem fechado. E as araucárias, que a gente... Que araucária remete a nossa região, né? Nossa região sul aqui, que é muito linda. Montanhosa e cheia de araucárias, né? Lindos. Então, alguns passarinhos voando nas araucárias e aqui do lado, só na sala de maca, né? Então, ali um nãozinho de viagem, remete a viagem, né? Então, isso aqui para mostrar... Os pontos do GPS. É, os pontos do GPS para mostrar a nossa identidade, que é isso, né? Que a gente gosta muito da natureza. A gente gosta de estar visitando, conhecendo os lugares novos, mas que sempre remetem à natureza, né? A gente não gosta de lugares movimentados, cidades grandes. A gente gosta mesmo de curtir a natureza, né? Então, por isso, desses adesivos. Então, aqui na parte de trás, a gente colocou a nossa logo, um carry coat. O pessoal aponta a câmera ali, então. Vai direto para o TikTok, Instagram ou YouTube. Acompanha essa aventura. Então, nós temos o YouTube, TikTok e Instagram. Lá é um adesivo obrigatório na Argentina, como a gente foi para Poçadas, né? Então, dentro da ave máxima, o nosso ônibus é 80 km por hora. Nossa localização e nosso logo. E aqui desse lado, a mesma coisa, né? As araucárias, as montanhas e os pontos de GPS junto com os passarinhos. Agora a gente foi lá resgatar a Liz. Então, essa aqui é a Liz. Dá oi, Liz. A câmera. Oi. Ela estava lá na vovó brincando. Está caindo de sono. Nossa pituquinha. Oi. Tchau, tchau, né? Bom, galera. Esse aí foi um pouquinho do tour do nosso motorhome. Espero que tenham gostado. Sim. E agora, daqui para frente, a gente espera que tenhamos muitas viagens, né? Lembrando que toda a montagem dele está gravada. Tem uma playlist, então. Se não assistiu. Isso, se tiver alguma dúvida, está na playlist lá. É só conferir que tem todo o passo a passo como é que foi. Isso aí. Isso aí. Valeu. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.